Música Facilitar e acelerar o atendimento do SAMU Animal. Esses são os principais objetivos do projeto de lei nº 35 de 2019 que o vereador Permínio Monteiro protocolou na Câmara na última semana. A ideia do parlamentar é criar um número próprio de telefone para o serviço, o que, na opinião dele, daria mais agilidade ao atendimento. A intenção deste projeto de lei é tratar de forma exclusiva o atendimento para o SAMU Animal, bem como o castramóvel. Diante deste número, eu tenho certeza que vai facilitar o atendimento e a marcação para a castração e microestipagem e também o atendimento do SAMU Animal, que hoje é um sucesso na cidade de Campinas. De acordo com o parlamentar, a forma atual de atendimento feita pelo sistema 156 está defasada, uma vez que essa linha é utilizada para diversos setores da prefeitura. O novo número, além de desafogar o serviço 156, vai garantir agilidade ao atendimento dos animais, o que, em alguns casos, é crucial para a saúde e o bem-estar deles. O vereador comenta a situação. Estava sendo pelo 156, porém existe uma certa dificuldade, muitas reclamações dos usuários que fazem através deste número e estou sugerindo através do projeto de lei para que seja criado três dígitos, três dígitos exclusivos para o atendimento no SAMU Animal, no castramóvel e se aprovado também o projeto de lei proposto por parte deste vereador, referente à instalação na cidade de Campinas do Ambulatório Veterinário Móvel. O projeto de lei ainda deve passar pelas comissões da casa antes de ser levado à votação aqui no plenário. Mas o vereador Permínio Monteiro diz acreditar no sucesso da proposta, uma vez que ter um telefone próprio vai facilitar o atendimento do SAMU Animal. Com certeza, seria um número de três dígitos dentro do próprio DPB, onde é o local que sai o atendimento do SAMU Animal, onde é o local que faz toda a questão da distribuição para a castração e a microchipagem. Estive recentemente visitando este local, DPB, e todo o atendimento como que é feito e através disso surgiu a ideia e também a pedido de muitos usuários para que fosse feito um atendimento exclusivo em relação a esse departamento. Obrigado. 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 Obrigado.